O que é meu canal? Tudo bem com vocês? Galvez tá fazendo um calor doido aqui viu? Tô passando aqui só pra avisar pra vocês que não teve vídeo essa semana que passou porque o meu editor deu erro e eu tive que formatar o computador e fazer um novo programa pra poder editar o vídeo então aguarde que talvez amanhã tem vídeo no canal um vídeo de comédia você vai gostar se eu não postar amanhã domingo está no ar então não perca tamo junto é nóis